O vídeo de hoje é de verdade ou mito, para falar de verdades ou mitos de 2021, do futuro de Orlando, do futuro dos parques, que é um assunto até delicado, né? Eu adoro fazer esses vídeos de verdade ou mito, para esclarecer de vez o que não passa de especulação, que não passa de mito e o que realmente é verdade. Todo assunto que a gente pode pensar tem esses mitos rolando, então é sempre bom esclarecer. Nem sei quantos anos faz que a gente faz esses vídeos, mas faziam já um tempinho que eu não fazia, acho que desde o começo do ano passado, mais ou menos, que eu não fazia, então agora voltei e voltei logo com um tema muito importante. Separei aqui as principais perguntas que eu tenho recebido ultimamente, né? Foi mudando ao longo do tempo, mas agora que chegou 2021 eu tenho recebido várias perguntas que eu vou tentar responder aqui, o que é verdade mesmo e o que que é mito. Para esse verdade mito eu quero deixar uma coisa bem clara, muitos desses assuntos são coisas que podem mudar a qualquer momento, tá? Então eu vou falar como é que é a situação agora e vou deixar um link atualizado aqui, que vai estar atualizado, eu vou fazer um post no blog para o verdade mito só para poder, se você tiver vendo esse vídeo daqui sei lá seis meses você poder ver a versão mais atualizada dos fatos. Muitas das coisas que estão rolando agora e que geram dúvidas e os mitos que surgiram também surgiram por causa do momento que a gente está vivendo, que é um momento de adaptação também e algumas coisas vão ficar, algumas coisas não vão ficar, algumas coisas estão acontecendo, outras coisas as pessoas acham que está acontecendo e não estão acontecendo, então eu vou explicar como é que está a situação agora, mas a gente está numa época que está tudo também mudando muito rápido, porque é uma época de adaptação e de transição também, mas para chegar logo no lado bom das coisas que é o fim do novo normal e a volta aos pouquinhos do velho normal adaptado. Já falei muito, mas já que estou falando mesmo deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não tivesse inscrito ainda e vamos falar das perguntas. Verdade ou mito que não tem show de fogos mais nos parques? É verdade para agora, não está tendo agora, porque os parques estão num momento de funcionamento adaptado para a pandemia, mas eles nunca falaram que isso é uma coisa que não vai voltar, pelo contrário. É super esperado que os shows de fogos voltem, inclusive tem um show de fogos novo sendo feito para o Epcot, que a Disney fica divulgando novidade de vez em quando sobre ele, então sim, é muito esperado que os shows de fogos voltem, esse é o plano, essa é a expectativa, mas quando isso vai acontecer isso exatamente, a gente ainda não sabe. É verdade que acabaram as Magic Bands grátis nos hotéis? É verdade, aliás, tem um outro mito que é que as Magic Bands acabaram de vez, essa parte é mito, mas que acabou nos hotéis é verdade sim. Desde 1º de janeiro de 2021 os hotéis a Disney não oferecem mais as Magic Bands de graça. Tem outras alternativas, esse é o grande ponto, você não precisa da Magic Band mais porque você ganhava no hotel porque ela te fazia abrir a porta do seu quarto, você precisava disso. Eles eles voltaram até com cartão magnético para quem prefere uma coisa mais física assim para abrir a porta, mas dá para fazer também pelo celular, e se você quiser muito uma Magic Band você ainda pode ter uma Magic Band com desconto, você paga hoje né, pode ser que isso mude também, a partir de 5 dólares para ter a Magic Band, 5 dólares é para o modelo mais simples, mas você pode inclusive pegar modelos mais diferentões se você quiser e vai ter o desconto, mas aí o valor final pode ser maior também, mas não é mais de graça, isso inclusive é assunto muito polêmico, tem várias polêmicas dos hotéis da Disney que teve muito bafafá recentemente. Verdade ou mito que não tem mais encontro com personagem? É mito que não tem mais encontro com personagem, mas é verdade que os encontros não são como eram antes, você não vai lá no parque e abraça o Mickey, isso não vai acontecer agora porque tem distanciamento gente, e aquela coisa de todo mundo abraçando personagem, não vai dar certo isso agora, é melhor desse jeito, mas os encontros com personagens, a maneira que eles têm feito, verdade seja disso, tem sido bem legal também, eu gosto da ideia dos personagens agindo mais naturalmente, não é só parar tirando foto, parar tirando foto, então esse espaço que os personagens têm agora, tem um lado muito legal também, eu acho que muito mágico, então por enquanto não dá para tirar foto com o personagem abraçando, mas ainda dá para ver os personagens e curtir encontrar com os personagens no parque, com certa distância. É verdade que não tem mais ônibus da Disney? Mito, mas é verdade, tá vendo? É tudo na verdade, é verdade, esclarecer o que parte é verdade e que parte é mito. Ainda tem ônibus da Disney, mas a partir de 2022 não vai ter mais o Magic Express, que é aquele ônibus que vai do aeroporto para os hotéis e dos hotéis da Disney para o aeroporto. O transporte interno da Disney vai continuar rolando normalmente, e em 2021 o Magic Express ainda existe, agora a partir de 2022 ele vai deixar de existir e enfim, é uma decisão aí super polêmica, tem muita gente muito triste com isso, mas resultados da pandemia acontecer. Já fiz um vídeo contando essas novidades, então eu não vou ficar me prolongando sobre o assunto, dar opiniões aqui, mas só para você saber, é verdade que não vai ter mais o Magic Express a partir de 2022, mas por enquanto ainda tem. E os ônibus da Disney é mito, os ônibus internos continuam rolando, muita gente confundiu, ficou preocupada quando viu essa notícia achando que também ia afetar os ônibus internos, mas não, os ônibus internos estão lá, a gente ama eles, a gente espera, acabaram de mudar toda a carinha, tem vários de personagem, agora deixa eles bonitinhos passando lá. É verdade que tem hotel da Disney fechado? É verdade sim, a Disney está abrindo os hotéis aos poucos, até porque a demanda tem sido menor, e também para adaptar um hotel por vez, eles vão abrir todas as operações, tem que ter todos os hotéis operando, é um custo caro para não ter uma lotação que justifique, então eles estão abrindo os hotéis aos poucos, também estão divulgando a data, alguns hotéis até já tem data para abrir, outros nem isso nesse momento. A gente tem um post lá no blog com todos os detalhes atualizados dos hotéis, quais que tem data, quais que não tem data, qual é a data dos que tem data, quais que estão abertos, está tudo explicadinho lá no blog se você quiser ver uma lista completa, mas já tem alguns hotéis muito legais abertos e muitos que estão com data para abrir, agora ainda não são todos, então é verdade sim que tem hotel fechado. Verdade ou mito, a Disney tirou as extra magic hours dos hotéis da Disney, esse benefício dos hotéis da Disney de ter horas a mais nos parques? É verdade que eles tiraram as extra magic hours, mas eles deram uma outra forma de horas a mais, não se sabe exatamente quando vai começar, os hóspedes da Disney vão ter 30 minutos a mais para aproveitar os parques, então 30 minutos antes dos parques abrirem e todos os dias todos os parques, esse para mim eu já expliquei no vídeo de notícias quando eu dei essa notícia, é um benefício muito melhor do que extra magic hours, mas muito melhor, para o não hóspede da Disney, para o visitante que não vai ficar na Disney, esse sim se lascou, eu tô aqui em crise com mudanças de estratégia de parque porque o melhor era chegar super cedo e hoje quem vai se beneficiar disso é só quem vai se hospedar na Disney, então para o hóspede da Disney foi só a vantagem nesse ponto, até não ter gostado do negócio da Magic Band e do Magic Express, mas para aproveitar o parque a vantagem foi muito, muito, muito melhor. Então sim, é verdade, mas mito que ficou sem benefício, teve um benefício melhor no lugar. Verdade ou mito que as atrações vão atrasar, verdade ou mito que em outubro vai ser muito cheio, verdade ou mito que a comemoração de 50 anos vai ser adiada, tudo isso não é nem verdade nem mito, tá? É especulação, por isso mesmo que eu já juntei tudo para falar tudo de uma vez, eu queria ter essas respostas que inclusive são o que a maioria das pessoas querem, mas a gente ainda não tem essas respostas, ficar olhando especulação não ajuda ninguém, não vai ajudar a sua ansiedade, não vai ajudar nos seus planos porque você pode acabar se baseando em informações erradas, então assim, no final a gente tem que segurar a ansiedade, eu tenho falado muito sobre segurar a ansiedade nos vídeos, eu sinto, mas é porque é difícil mesmo, a gente tem que esperar as notícias oficiais, pode sim que atrase algumas atrações, pode ser sim que seja cheio ou que não seja cheio, que seja vazio, não dá para saber ainda, a gente tem lá o calendário de lotação no blog e eu e o Henrique a gente estava discutindo nos e-mails todas as nossas teorias viajadas, minhas e do Henrique, todos os fatores que afetam a lotação e o contexto socioeconômico do Brasil, dos Estados Unidos, enfim, mil discussões, são muitos fatores ainda indefinidos para a gente poder falar o que vai acontecer no meio do ano, no final do ano, agora a gente tem que esperar, não se sabe quando a fronteira vai abrir, uma hora vai abrir, não se sabe se as atrações vão atrasar, pode ser que algumas atrasem e outras não atrasem, então assim gente, vamos acompanhar os fatos, não vamos tentar tentar criar rótulos e verdades absolutas no que a gente não tem informação oficial. Nunca fiz isso aqui, não vou começar a fazer agora, então isso não vou falar nem que é verdade, nem que é mito, porque é tudo especulação. É isso, queria esclarecer essas dúvidas que aparecem muito, até são coisas que eu já falei em outros momentos, mas são dúvidas que aparecem muito, 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 então se você tem alguém que tem essas dúvidas, já manda esse vídeo para essa pessoa, espero que vocês tenham gostado e que tenha esclarecido alguma das suas dúvidas e me conta o que você quer saber de verdade ou mito para a gente esclarecer em outros vídeos e depois eu volto com mais vídeos e mais dicas. Tchau!